Saudamos a todos, preciosos irmãos e irmãs, com a boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus continue nos abençoando, porque só de estarmos aqui, esse dia que Ele nos concede, já é uma grande e maravilhosa bênção. Então vamos continuar dando início, louvando ao Senhor, cantando o hino, que dia será? É o hino, o dia de fulgor em sol maior, graças a Deus. E vamos cantar o hino, vem o dia de fulgor, quando acaba toda a dor, sol maior. Aleluia, graças a Deus. Que o poderoso Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais esta noite, com os louvores, com a palavra ainda mais. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda a dor. Nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá, haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Aleluia. Ó, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar, quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará. Então, oh, que dia, oh, que dia, dia de glória será. Deus, 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 Deus. Obrigado, Senhor, por Tua sublime graça, Teu grande e maravilhoso amor estendido a nós, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho estreito e espioso, mas que nos conduz à vida eterna, para encontrarmos com o Senhor nos ares, meu Deus. Obrigado, aleluia Aleluia Graças a Deus Santo é o nome do Senhor Jesus Aleluia Obrigado, Pai Aleluia Aleluia Graças a Deus Lá tristezas não terá Lá tristezas não terá Nem pesares avelhar Nem mais pranto assolará E amor E o que vai acontecer com amor? Vai sumir E pra sempre estarei Com meu Salvador e Rei Aleluia Ó que dia Dia de glória Será Coloquemos-nos em pé e cantemos Ó que dia Ó que dia Será Será Quando o Salvador voltar Poderei Olhe pelos olhos da fé Quem morreu Pra me salvar Ele me tomará E me guiará E me guiará Ó que dia Dia de glória Glória Será Ó que dia Ó que dia Ó que dia Dia de glória Dia de glória Tanto porque o Senhor Só levará Aqueles que estiverem cheio Conforme o teu mensageiro Nos ensina Senhor Se com cada um de nós Cada irmão Pai sustenta os que estão em pé Para que não venham cair Levante os que estão caídos Senhor Tenha misericórdia Dos nossos irmãos Aqueles que estão debilitados Senhor Estão sem forças Para vir aos cultos Sem forças De fazer algo para ti Senhor Senhor ajude a cada um Para esta hora Grande hora Que nos aguarda Meu Pai Vai ser com cada um Nossos irmãos e irmãs também Através da transmissão Que a bênção do teu Espírito Santo Vai de encontro A cada um deles E elas também Meu Deus Muito obrigado Por mais esta oportunidade E venha Senhor Que seja feita A tua perfeita vontade Aqui conosco Os hinos entregamos Diante de ti A tua palavra Usando poderosamente O teu filho Pai tudo Entre rendemos Na tua presença Nossas vidas também Entregamos a ti Mas neste momento No nome do Senhor Jesus Cristo Corpo E alma E espírito Entregamos a ti Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Aleluia Sentai-vos Irmãos e irmãs E vamos cantar Mais um hino também Graças a Deus Aleluia O hino 228 Do nosso Inário menor Em remaior Quão glorioso O cristão É pensares Na cidade Que não é igual Em remaior 228 Quão glorioso Graças a Deus Aleluia 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 Graças a Deus Aleluia Qual um glorioso Cristão É pensare Na cidade Que não há igual Onde os muros São de ouro jaspe E as ruas De ouro em cristal Pensa como será glorioso Pensear de uma multidão Recantando a guarda chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas Delírio São a glória De nosso Jesus Haverá-la Perfétua Aurora Pois Deus mesmo A iluminará E o cordeiro E o cordeiro Com sua esposa Noite e dia Aleluia Pensa na celestial Melodia Que a terra Encherá de meu lar E das arpa E das arpas A doce A harmonia Ao passar O Jordão Se ouvirá Mesmo em dores Que levem A morte O que? Se constante Não voltes Atrás Não voltes Tua herança Tua eterna Sorte É Jesus O fiel Os instrumentos Vai glorificando Aleluia Graças a Deus Você tem um glória E para dar a Ele Aleluia Sim, glorioso É pensar Nas grandezas Nos prazeres Que acodem Aqui Qual será Deslutar As riqueiras Qual será Que esperam Os salvos Ali Os encantos Do mundo Não podem Aleluia Buscar Essa glória Tua lei Não almejas Viver Ó amigo Nesta forma Não almejas Não almejas Viver Ó amigo Nesta forma Formosa Jerusalém Amém Graças a Deus Graças a Deus Vai perguntar Para o seu irmão Ao seu lado E a sua irmã Não almejas Viver Ó amigo Nesta forma Formosa Formosa Jerusalém Pergunte Pergunte aí Um para o outro Não almejas Viver Ó amigo Nesta formosa Jerusalém Amém Amém Todos nós Almejamos Esse dia Glorioso Para encontrar Para encontrar Para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu quero cantar Um hino Com os irmãos Agora Até peguei a nota Com o meu Paulo Ali no começo É o hino que eu canto Com a minha esposa Tem a letra Para passar ali Para os irmãos As irmãs É o hino Quer na tristeza Quer na alegria É o hino Vai ser em mim Né irmão Paulo Que deu certo Vai dar certo Aí deu certo Né irmão Valdete a letra Aí o computador Não ajuda Mas é o hino Que eu Cantei Canto muito Com a minha esposa Mas é bem facinho De cantar Quer na tristeza Quer na alegria Jesus não me deixará O irmão Paulo Vai fazer Solinha aí Com o violão Graças a Deus Logo após os diáconos Estarão orando E recolhendo oferta Aleluia Quer na tristeza Quer na alegria Jesus não me deixará Ele me ampara Ele me guia Tua graça não faltará Quer na tristeza Quer na alegria Jesus me ampara Jesus me guia Ele me ensina Como andar Sua graça Sua graça nunca meia De faltar Quero baixo não Mais alto Um pouco Aleluia Quer na bonança Quer na ternura Sempre Jesus proverá Pois ao que teme Seu santo nome Manda o celeste Mandar Quer na tristeza Quer na tristeza Quer na alegria Jesus me ampara Jesus me guia Ele me ensina Como andar Como andar Sua graça nunca meia Os instrumentos Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Aleluia Quer no passado Quer no presente Quer no presente Quer no futuro Jesus Veio livrar-te Dos teus pecados Perdendo sangue Na cruz Quer na tristeza Quer na alegria Jesus me ampara Jesus me guia Ele me ensina Ele me ensina Ele me ensina Ele me ensina Nunca meia O coro mais uma vez Quer na tristeza Quer na alegria Jesus me ampara Jesus me guia Ele me ensina Como andar Sua graça Nunca meia De faltar Amém Graças a Deus Vamos orar com os diáconos Neste momento Pode orar? Então vamos Falar com o Senhor Jesus Bondoso Deus E Pai amado Te agradecemos Por tudo quanto O Senhor já tem nos dado Até aqui Te pedimos Continua conosco Nos dando a porção Da Tua palavra Desta noite Que o Senhor tem para cada um de nós Abençoando Cada um também Que estarão ofertando Que trouxe algo Para entregar a Ti Aqueles que não tem Nesta noite O Senhor abençoe Multiplica Poderosamente Meu Pai Na vida de cada um É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Graças a Deus Aleluia Novado seja o nome do Senhor Acabou que não deu certo A letra né Mão Valdete Mas vamos Treinando né Aprendendo Cada vez mais E vamos Louvando o nome do Senhor Mão Milton vai louvar o Senhor Após a oferta Com o hino Amém Graças a Deus Deus abençoe Todos os irmãos Irmãs aqui Presente em Diara Nossos irmãos Irmãs na transmissão Também Deus abençoe Susana né Susana minha filha Da nossa irmã Edna Minha irmã Edna Deus abençoe É mamãe também Agora né Graças a Deus Deus abençoe E eu só ficando mais velho Mais um Sobrinho Ou sobrinha né Deus abençoe a todos Após o hino do irmão Milton Creio que o irmão Joel Estará tendo A interação com as crianças Glória a Deus Aleluia Jesus me amparam Jesus me ampara Jesus me ampara Ele ensina Como a mamãe Como andar, sua graça nunca me há de faltar Aleluia! Vamos ouvir o nosso irmão Milton Monteiro Louvando o nome do Senhor Jesus E após, Mão Joel já estará tendo a interação com as crianças Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus Aleluia! Algemado pôr um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era Eu sei É verdade! Glória a Deus! Aleluia! Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão É verdade! Aleluia! Desde que encontrei a Cristo E senti seu terno amor Eu tenho achado paz e vida Eu tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu meu coração Aleluia! 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 Quando o Senhor Jesus me tocou Aleluia! Livrou-me da escuridão Glória a Deus, aleluia, graças a Deus Desde que encontrei a Cristo, aleluia E senti seu terno amor Eu tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Aleluia Quando o Senhor Jesus me tocou Aleluia Livrou-me da escuridão A igreja pode cantar comigo, adore ao Senhor Tocou-me, Jesus Tocou-me, aleluia De paz ele encheu meu coração Aleluia Quando o Senhor Jesus me tocou Aleluia Livrou-me da escuridão Glória a Deus Aleluia Graças a Deus Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Graças a Deus que ele tocou em cada um de nós Aleluia É queremos agradecer também, né A irmã Elisneide que esteve ali dando apoio para a irmã Mão Patrick, a esposa está conosco Deus abençoe Mã Franciele, né Um milagre de Deus, né Também a irmã Marinha estando aqui também nesta noite Dando apoio para a irmã Nené Que Deus abençoe a todos Então vamos passar, irmão Joel E antes de começar o louvor Aqui a Yasmin falou Ontem foi Para avisar a nota, né Que ontem foi aniversário Do primo dela O priminho dela O Isaac, né Deus abençoe o Isaac Deus abençoe o Isaac Parabéns para o Isaac Aí o irmão Joel vai Ter a interação com as crianças Deus abençoe Deus abençoe a todos Amém Deus abençoe a igreja Hoje está Bastante criança Bastante criança aqui Está muito bonita aqui na frente Quem está alegre de vir hoje na igreja Que bom, né Gostoso vir na igreja, não é E quando a gente escuta os hinos É bom Jesus tocou vocês agora Jesus tocou Bom, né Eu vou conversar com vocês hoje Sobre o encontro de um jovem rapaz Com Cristo Tinha um certo moço Que desde pequeno ele foi muito abençoado Muito abençoado E tudo que ele fazia ele prosperava E ele começou plantando uma fazenda Plantou em duas E foi ficando muito rico E os seus celeiros Ficaram abarrotados de grão Mas era muito grão Ele teve que mandar fazer mais celeiro E aumentou mais a produção E era muito próspero E quem dá prosperidade é Deus Deus que dá Os recursos Que dá inteligência Que dá habilidade E esse jovem era muito abençoado Só que um dia Ele encontrou Com Jesus E aí ele chegou em Jesus E falou Mestre Ele gostava de Jesus Porque pra chamar Jesus de Mestre Normalmente As pessoas Não era todo mundo Que chamava Jesus de Mestre Primeiro ele reconheceu Que Jesus era um Mestre E ele chegou em Jesus E falou Mestre O que tenho que fazer de bom Pra ter a vida eterna E ele sabia Tudo que tinha que fazer Jesus falou assim Obedeça os mandamentos Alguém sabe quais são os mandamentos? Não matarás Não roubarás O primeiro deles A gente conversou esses dias Amar a Deus sobre todas as coisas Amar o próximo como a ti mesmo Não mentir E esse jovem fazia tudo isso Ele falou Eu guardo todos esses mandamentos Desde moço Desde criança Mas será que Só ser obediente É o suficiente pra Deus? Será? Se você encontrar com Cristo hoje E ele falar pra você E você perguntar pra ele O que eu tenho que fazer Pra herdar o reino dos céus? E ele falar pra você assim Guarda os mandamentos Será que a gente guarda os mandamentos? Será que a gente não mente? A gente não Não mata, né? Não rouba Nós amamos a Deus Amamos os amiguinhos O amiguinho O irmão A mamãe O papai Todos aqui amam Quem ama levanta a mão Que bom Mas aí Jesus falou Uma coisa pra ele Que entristeceu ele muito Ele ficou muito triste Ele tinha muitos bens Então você imagina Uma pessoa muito rica Uma das pessoas mais ricas Que tinha na região E aí falou assim Abandona Dá tudo que você tem Pega tudo que você tem E dá pros pobres Você imaginou? Pegar tudo que você tiver E dar pro amiguinho Dividir Entregar E seguir a Cristo Ele falou E me segue Qual que era A maior oportunidade Que ele teve na vida? Seguir a Cristo Sabe por quê? Cristo gostou muito dele também Jesus amou muito ele Só que ele ficou triste Ele falou assim Não, aí mexeu no meu bolso Aí eu não vou querer Quem que aqui Abandonaria tudo Pra ir com Cristo? Quem tem coragem De deixar tudo pra trás E andar com Cristo? Será que o encontro Com Cristo é bom? O que a gente estava Cantando agora há pouco? Quando a gente encontra Jesus Das trevas Ele nos livra Ele muda a nossa vida Não muda? Então é bom É melhor estar com Cristo Não é? É bom estar com ele, né? Mas o jovem falou Não Não vou fazer isso Não vou deixar as coisas Que eu conquistei A duro trabalho até hoje E vou seguir o Senhor E saiu entristecido Só que Ele esqueceu de uma coisa Que tudo que ele tinha Foi Deus que tinha dado pra ele Foi Deus que permitiu Com que ele tivesse Mas ele se agarrou Tanto naquilo Que ele não Aceitou o conselho de Deus E não seguiu a Cristo Hoje Nós temos a oportunidade De No encontro com Deus Nós seguirmos ele Aceitar a Cristo E seguir ele Né? E tudo que nós precisarmos Ele vai prover Se a gente deixar Alguma riqueza pra trás Nós não vamos ter necessidade Porque Deus é dono do ouro Quem sabe? Deus é dono do ouro E da prata, né? Então se a gente precisa De recurso Deus sempre vai ter A gente não precisa se preocupar Deus proverá, né? Então se vocês encontrarem Um Cristo hoje aqui O que vocês vão falar pra ele? Eis-me aqui, Senhor Quem tá disposto A seguir a Cristo aqui? Levanta a mão Quero ver Quem que fala? Todo mundo tá disposto? Quem quer seguir a Cristo? Fala eu Que bom Que Deus possa abençoar a todos Temos crianças aqui Que querem seguir a Cristo Que tem a capacidade De abandonar tudo Porque hoje eles estão aqui Deixando O descanso A diversão em casa E os pais também Deixaram Algumas coisas pra trás Pra estar aqui hoje Então que Deus possa abençoar todos E que Hoje durante o culto Ainda recebemos mais ainda de Deus Amém? Glória Graças a Deus José Pedro estará lendo A Bíblia, né? José Pedro Como Pode vir à frente Vamos colocarmos em pés O José Pedro estará Lendo a Bíblia Como ontem o filho do Mão Elton Portes, né? Falou que quer ser pregador Dessa mensagem, né? Muito bonito ontem O filho do Mão Elton Ontem lendo Os salmos, né? Diz que quer ser pregador E o José Pedro? Boa noite São os senhos São os senhos O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não dá só a Bíblia Você já me ouviu A Bíblia Você já me ouviu A Bíblia Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que não nos fez, e ovelhas do Seu Páscoa. Entrai pela sorte dele com louvor em seu ato, com lindo louvar e bendizer o Seu nome. Porque o Senhor é bom e eterno e sua misericórdia, e a Sua verdade é frente geração a geração. Senhor meu Deus, meu Pai, me desmovei, que amei de ti, que namoro e misericórdia em nossas vidas. Amém. 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 Somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê, somente crê. Amado Deus, nós cantamos não simplesmente para cantar, mas também confessamos que nós cremos. Aceita Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração Senhor, tudo é para a honra e glória do teu santo nome Nós te somos agradecidos, porque tudo que temos e somos, nós devemos ao Senhor Deus eterno, não há nada bom em nós Não há nada permanente em nós, se não fosse a tua misericórdia Se não fosse o teu amor, por isso Deus, nós deleitamos inteiramente Diante do Senhor, e te agradecemos, e pedimos, vem cuidar de nós Como o Senhor sempre tem cuidado, aleluia, porque Pedro diz Que o Senhor tem cuidado de nós, aleluia Por isso nós te louvamos e te agradecemos, amém Amém Boa noite, irmãos Bem, graças a Deus, fiquei maravilhado de ver Quantas crianças, né? Tavam hoje aqui, que bom Isso é louvável diante do Senhor, né? Isso quer dizer que os pais estão confiando, né? E estão interessados, né? Coisa boa quando há interesse, né? É bom Estava dizendo outro dia, estava conversando mais com o Paulo Você sabe o que você faz, o que acontece na sua vida O que primeiramente acontece na sua vida, na nossa vida O que vem primeiro, é aquilo que nós priorizamos Aquilo que você dá prioridade, é o que você faz Se você priorizar Aquilo que você priorizar É aquilo que você faz, né? Agora a Bíblia nos ensina para nós buscar primeiro o reino de Deus E as demais coisas Nos seriam acrescentadas Graças a Deus, amém É, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Creio que nós devemos aprender isso com Ele Porque Por que que Ele nos salvou? Por que que nós, você hoje, pode cantar Salvo, salvo estou, salvo estou Né? Porque é Ele que salvou Porque Ele veio e pagou o preço Agora, por que que Ele pagou o preço E por que que aquilo aconteceu? Por que que Jesus foi ao Calvário? Por que que Jesus carregou aquela cruz? Por que que Jesus tomou aquela coroa? Que na verdade Ela estava na mão do diabo Para ser colocada em nossas cabeças Mas Ele tomou aquela coroa E pôs sobre a sua cabeça Aleluia Aquilo prova Que o diabo foi vencido ali Amém Porque os reis Quando eles venciam Os outros reinos Eles apossavam da coroa Daquele rei E Jesus pegou aquela coroa De espinho Que Ele tinha preparado Aquilo era para colocar sobre nós Nós que teríamos que usar Aquela coroa De espinho Estarmos Subjugados Ele tomou sobre si Amém Amém E pegou a cédula Que dizia Tudo que dizia Naquela cédula ali Tudo que dizia Contra nós Estava escrito A nosso respeito A nossa condenação Ele pegou aquela cédula E levou ali na cruz E cravou na cruz Amém Aleluia E chegou o momento Amados irmãos Chegou o momento Que Jesus Levantou a sua voz E disse Pai Está consumado A obra que me deste a fazer Aleluia Por quê? Porque Ele priorizou Ele deu Ele deu Ele priorizou Prioridade Ele deu prioridade Aquela obra Amém Amém Na hora da tremenda decisão No Getsemane Ele tomou a decisão De ir Até a cruz E por Tomar Aquela decisão Por ter Priorizado Na verdade Ele priorizou A minha Sua Nossa Liberdade Aleluia Nosso direito De vida eterna Que estava Estava em jogo Mão Brana Chega a dizer Poderia Ter ido Ter desistido Ali no jardim Ter ido Para o céu Pronto Ele tinha o céu Para ele ir De qualquer forma Ele tinha o céu Para ir Mas ele preferiu Ir até a cruz Para que Nós pudéssemos Sermos livres Da condenação Deste mundo Amém Aleluia Então irmãos Eu creio que nós Temos Um Deus Que cuidou De nós Né Quando nós Éramos ainda Pecadores Ele cuidou De nós Aleluia Quando Estávamos Os lombos Dos nossos Tataragô Né Lá no No antepassado Ele cuidou De nós Aleluia Glória a Deus Amém Agora Agora Eu creio que Ele merece Realmente Né Um louvor Uma gratidão Um aleluia Dos nossos Corações Da nossa alma Aleluia Amém É hoje Está sendo transmitido De Tumbiara Nós estamos aqui Gravando Né E Possivelmente Depois Será Passado O culto Mas Desde já Nós Cumprimentamos Todos os irmãos Da igreja E todos Que vão Assistir Esse culto Pós O acontecimento Aqui Que Deus Abençoe A todos Né Amém E que Possamos Dar Ouvidos A voz Do Espírito Santo É tudo É tudo Que nós Precisamos Fazer E é tudo Que Ele Espera De mim De você É o que Ele Espera De nós Né Amém Porque Pouco adiantaria Tanto sacrifício Tanto esforço Do próprio Senhor Jesus Cristo Se Deu crédito A nossa Pregação Então Meus irmãos Seria Seria Inútil É verdade Seria Inútil Se não Dermos Crédito Tudo Que Deus Fez Quando Deus Anunciou A Noé Faz Uma Arca Prepara Uma Arca Para A salvação Da sua Família E Mandou Ele Anunciar Pregar Avisar Para o povo O que Ia Acontecer E Moisés Ou Noé Então O que ele fez Noé Deu Ouvido Não é Simão Milton Noé Deu Ouvido Ao Aviso De Deus Ele não Leu Ele não Tinha Uma Bíblia Para Ler Ele não Tinha Uma Escritura Para Ler Ele não Tinha Uma Mensagem Nós Temos Hoje Irmãos Que Riqueza Que Riqueza Estava Lá Em casa Hoje Eu Tenho Pias De Mensagem Nós Temos Você Pode Pegar Né Você Ora E Deus Direciona Você Você Ora Senhor E Ele Vai Te Levar Te Dar Uma Mensagem Para Você Ler Que É Para A Solução Do Seu Problema Para Aquele momento É Verdade Olha o que A Bíblia Nos Diz Aqui Olha o que A Bíblia Nos Diz Aqui No livro De Primeira Pedro Aqui No capítulo 5 Aqui De Primeira Pedro O que Que Ele Fala Aqui E Quando Aparecer Verso 4 E Quando Aparecer O sumo Pastor Alcançareis A Incorruptível Coroa De Glória Semelhantemente Vós Jovens Sede Sujeito Aos Anciões E sede Todos Sujeitos Uns Aos Outros E Rejeitai-vos E Revesti-vos Humildemente Porque Deus Resiste Ao Soberbo Mas Dá Graças Aos Humildes Amém Deus Não gosta De gente Arrogante Deus Nos ajude Né Deus Tem misericórdia Ele nos Controla A nossa Nossa Natureza Não agrada A Deus De jeito nenhum Quando nós Agimos Bruscamente Isso E entristece Espírito Santo Vamos Corrigir Nossa Natureza Né Porque Temos Sangue Quente Tem aquele Isso Né Mas nós Temos Que Saber De uma Coisa Isso Entristece Espírito Santo Pais Tem que Ter muito Cuidado Na correção Do filho Para corrigir O filho A Bíblia Diz Que você Nunca deve Corrigir O seu filho Irado Não faça Isso Você vai Desagerar Você vai Você vai Ultrapassar O limite Principalmente Criança Sabe o que O Mombrando Fala Conforme a maneira Que você agir Com a sua Criança Você entristece O anjo Daquela Criança Depois Você vai Ter uma Criança Triste Uma Criança Decepcionada Desinfluenciada Muitas Das vezes Foi lá No início Por isso Irmãos Por isso Que Deus Envia Profetas Aleluia Um profeta Não é Para trazer Um nome De profeta Não Deus envia Profetas Para preparar O povo Aleluia Deus envia Profetas Justamente Para fazer Uma separação Para tirar As pessoas Do erro Da mistureira Um povo Que tem um profeta É um povo Diferenciado Ele não se mistura Não é ser Radical As pessoas Que dão mensagem É radical Não é radical Não é ser radical É porque na verdade Se torna um povo Especial Um povo bem educado O profeta Traz educação Não é Então meus irmãos Olha Deus não gosta Temos que corrigir Né Porque senão Nós Muitas das vezes Intercessemos O Espírito Santo Não é mesmo Aonde que eu li É isso Primeiro É Pedro Capítulo É Versículo 5 É bom É bom Nós guardar isso Olhar na Bíblia A Bíblia nos induca Sabia É o livro mais educativo O livro mais educativo Todas as leis São tiradas São tiradas Então é coisa Além de Além de ultrapassar Isso aqui Eles vão Pagar caro Depois É verdade Agora no versículo 6 Olha aqui O que ele falou Humilhai pois Humilhai-vos Pois Debaixo da potente mão de Deus Para que ao seu tempo Vos exalte Está vendo? Humilhai-vos pois Debaixo da potente mão de Deus Para que ao seu tempo Vos exalte Versículo 7 Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Aleluia Amém Ele cuida De mim, de você Ele cuida de nós Sabia? Graças a Deus Não é irmão? Temos um Deus Que cuida de nós Cuida da nossa família Cuida da nossa família Deus está cuidando Deus está cuidando dela Aleluia Nascerá uma criança saudável Né? Perfeito Tem que Deus Deus tem que Fazer alguma coisa Tem que agir Para isso acontecer Né irmão? Aleluia Aleluia Que Deus maravilhoso Nós temos Né? E creio que hoje Ele poderia ser uma noite De gratidão Mesmo a Deus Né? Aleluia Amém? Amém Então meus amados irmãos Aqui nessa mensagem É A maneira provida por Deus Para lidar com o pecado No parágrafo 38 Se os irmãos quiserem acompanharem Também, né? Aqui antes No parágrafo 37 Ele fala Quando Adão e Eva Estavam no jardim E Nós sabemos, né irmãos A situação Que eles estavam Estavam escondidos De Deus Olha o que que o pecado Faz, né? O pecado Leva as pessoas A esconder De Deus Que coisa Irmãos O pecado é horrível O pecado é horrível O pecado é a mancha Mais difícil Somente o sangue Do Senhor Jesus Cristo Pode limpar Amém? Então Vocês sabem Eles estavam ali Escondendo O pecado Tira todo o desejo Para as coisas De Deus Por isso Que nós temos Que ter cuidado Porque Ele vai Tirar toda a influência Que você tem Quanto a mensagem Quanto a palavra De Deus Você A pessoa vai ficar Neutralizado Né irmão Milton Ele vai ficar Neutralizado Diante de Deus E E Isso é tão Terrível Que o profeta Isaías Chegou a dizer Os vossos pecados Fazem Separação Entre vós E o vosso Deus Ele chega a dizer Que encobre o rosto Para que ele não ouça Então é terrível O pecado E Deus Tem uma maneira Olha aqui A maneira Provida Que coisa boa Né Esse É tão terrível Esse pecado Né Como nós estamos Falando dele Tanta consequência Que ele traz Tanta Quantas maldades Tantas coisas Que ele traz Mas tem Deus É maravilhoso Né Deus Preveu uma maneira Estão entendendo Amém Vamos falar comigo Deus Preveu uma maneira Para lidar Para lidar Com o pecado Aleluia E esta maneira E esta maneira Que Deus Proveu Para lidar Com o pecado Não é afastando De Deus Esta maneira De lidar Com o pecado É chegando-se Mais a Deus Porque não é você Nós nunca vamos vencer Nós se nós formos Olhar por nós mesmos Irmão Nós somos Não somos nada Somos fracasso total Aleluia Nós só Só somos Alguma coisa Se nós Deixarmos Deus Dirigir A nossa vida Quer dizer Permanecer Perto dele Amém Aleluia Adão Escondeu Procurou Logo Um Albus Ali Uma Uma Um lugar Um esconderijo E escondeu De Deus Mas quando Ele aproximou De Deus Aí Mudou O seu quadro Aí ele pôde Ficar na presença De Deus Então aqui Ele fala No 37 Vocês vão ver Que Deus Então matou Aquele cordeiro Aquela ovelha Pegou o couro Da ovelha E vestiu eles Irmão Irmão Bruna Então dá Uma definição Aqui Como Quando eles Iam caminhando Saindo Do jardim Porque eles Tiveram Que ser Expulso Olha aqui Que coisa Né O jardim Foi criado Para eles A árvore Da vida Estava ali Para alimentar Eles Vamos Cada vez Vamos prestando Atenção Irmãos Vamos aprendendo Né Para nós Continuarmos Em linha Com a palavra Com Deus E aproveitando Os conteúdos Que ele tem Para nós Aleluia Porque Muitas das vezes Se nós não tomarmos Cuidado Nós vamos ficar Vamos perder Muito Conteúdos Ou seja Vamos perder Muitas oportunidades Teríamos Condições De sermos Mais felizes Teríamos Condição De sermos Mais saudáveis Você entendeu? E as vezes Nós perdemos Porque Se nós Não Não tomarmos Cuidado Com a maneira De viver Na presença De Deus As vezes Nós perdemos Muito privilégio Né Que podemos ter Porque quando Nós erramos Falhamos Nós Isso aí Está sujeito A qualquer momento O João Chega a dizer Se nós dizer Que não pegamos Nós estamos mentirosos Nós nos tornamos Mentirosos E disseram Não Eu não peco Você já 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 se tornou Mentiroso Pecamos Erramos Só Nós temos Que corrigir Corrigir E essa A maneira De nós Corrigir É aproximando Dele Não fugir Da presença Dele De forma Alguma Mas Aproximarmos Mais Dele Essa é a Maneira Amém Então aqui Irmãos Olha aqui Ele falou Uma coisa Eu quero Dentro do tempo Que nós Tivemos Aqui Pensar um Pouquinho Nessa Mensagem Pastor Wesley Hoje Ele Estava Cuidando De Alguma Coisa Lá Ele Não Me Falou O que Mas Eu sei Que O tempo Estava Muito Apertado Para ele Chegar A tempo E ele Então Nos ligou E falou Não Pode cuidar Que aqui O pouquinho Que a gente Puder Fazer A gente Vai Fazer Como Pedro Diz O que eu tenho Eu te dou Pedro tinha Pouca coisa Mas Pouca coisa Que ele tinha Deu para curar Um aleijado Amém Aleluia O que eu tenho Eu te dou Deu para tirar 38 anos Aleijado Na borra do tempo Mendigando Aleluia Aquele aumento No tempo Saltando E pulando Aleluia Foi embora Para casa Que surpresa Para a família Chegou Andando Coisa É Nosso Deus Faz isso Aleluia Amém Amém Podemos Chegar aqui Quem sabe Enferno Sentindo uma dor Uma coisa E quando voltar Para casa Completamente curado Amém O Isaac Chegou na igreja Outro dia Sentindo uma dor De um lado Né irmão Joel Aí Conversou com o pai dele E eles Falaram A respeito Da palavra De Jesus Cristo De repente Não pai Eu fui curado Botou curado É irmãos É assim mesmo Né Amém Então Olha aqui Irmãos É porque Aqui Nós vamos ver algo Que o irmão Bruno Está falando Me chamou a atenção Isso aqui E eu creio que Nós estamos vivendo De uma hora Num tempo De Corrigirmos Por isso que estamos O Espírito Santo Bem fala dessa forma Né irmão É porque nós estamos vivendo É porque nós estamos vivendo Num tempo De correção Podemos Corrigir Podemos Retratar É Começar de novo É Eu sei Eu vou Não Vamos Vamos começar de novo Pega esse vaso aí Quebra ele Vamos fazer mais outro Vamos fazer um bom Um perfeito Né Não vamos ficar Remendando coisa não Sei que eu não gosto Irmão Eu detesto Sinceramente Eu detesto Quando Quando a gente vai A consertos E as pessoas Ficam querendo Não Sei realista Fala o que é real Pronto Eu errei Aí o salmista Diz Senhor Pequei E o meu pecado Está sempre diante de mim Aleluia É assim Aquele que confessa Alcança a misericórdia Não fica aí Fica É Eu não queria Mas eu não queria Por quê Por que você fez então Se não queria Queria Alguma coisa Só que Você tem Nós temos Poder retratar Amém E essa é a maneira De tirar Porque irmãos Eu estava olhando Estudio Eu cortei Um ramo lá na roça Aí quando eu cheguei lá Para continuar no serviço Passado um dia Tinha um lá Estava bem verde ainda Os outros Estavam tudo secos Aqui ele estava verde Sabe por quê? Tinha uma raizinha Quase como uma linha Dessa aqui Uma raizinha fininha Ligada ainda Lá E aquela raizinha fininha Estava dando vida Para aquele Para ele Aquela Para aquele Ramo Então é isso Mas ele fica uma raizinha E essa raizinha Fica dando vida Para o diabo Fica dando vida Para o pecado Por isso é que Lançando sobre ele Todas as vozes Anseia tudo Porque ele tem cuidado De vós Ele sabe Aleluia Ele nos lava E nos purifica Nós não podemos ficar Carregando manchas Porque nós temos Nós temos uma química Mais poderosa Amém Que é o sangue do Senhor Jesus Cristo Que nos lava E nos purifica De todo pecado Amém Irmão Se a água do Jordão Ali Só porque Houve uma ordem Do profeta E o Namã Deu ouvida Ao profeta E aquela água Limpou aquele homem Ele era leproso Mas voltou para casa A Bíblia diz Que ele Foi uma pele De uma criança Não foi uma pele Meio enrugada Não Foi uma pele De uma criança Agora Se as águas do Jordão Pode fazer isso E o sangue Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia Amém Então é assim Irmão Sinceramente Eu falo isso Para ajudar os irmãos Eu também Eu Também Se precisar de passar Por isso Eu prefiro Corar o rosto Que é vermelho Mas Falar a verdade E sair dali É a única maneira De ele pegar O nosso pecado Ele não vai pegar Meio pecado Não Ele pega tudo Ou você Lança tudo Ou então Deixa Ele não vai ficar Pegando um pecado Um pouquinho Só E fica aquela Carregando aquela Ficando aquela lista De trem para trás Não Lançando sobre ele Todas as vossas Ansiedades Todos os vossos cuidados Tudo E ele tem cuidado De vós Sabe por que Sabe por que Absalão Revoltou contra o pai dele A ponto dele Querer matar o pai Depois E Por que Porque Davi Perdoou ele Mas foi um perdão Um perdão Não foi um perdão Verdadeiro Perdão Perdão meus irmãos Quando você perdoar Tem que ser perdoado Estão entendendo? Perdão é perdão Não é meio perdão não Porque Se tivermos um Não funciona Diante de Deus não funciona Sabia? Eu creio que eu tenho aqui na Bíblia Eu creio que nós temos aqui Então irmão O que que aconteceu? Davi Perdoou Através de Joab Ele perdoou Absalão Mas assim Ele pode vir aqui Mas Ele nem olha no meu rosto Com a permissão Direito dele nem olhar No meu rosto E aquilo que aconteceu Aquilo revoltou ele Então irmão O perdão tem que ser O perdão de coração mesmo Está vendo? Né? A quem perdoares alguma coisa Também eu Também eu Porque O que eu também Perdoei Se é que tenho Perdoado Está em 2 Coríntios 2 até 10 Se você quiser Marcar né? Olha aqui E a quem perdoares alguma coisa Também eu Porque eu Porque Eu também Perdoei Perdoei Se é que tenho Perdoado Por amor de vós O fiz Na presença de Cristo Para que não sejamos Vencidos Por Satanás Estão entendendo? Amém? A gente Às vezes Dá uma entradinha Numa Parque É o Espírito Santo Que faz isso Enquanto estamos falando Aqui Deus está Nos corrigindo Alguma coisa Né irmão Milton? Amém? Vocês Recebam como de Deus Amém? Estamos aqui Né? Estamos pecadores E merecemos A graça E a misericórdia Olha aqui Irmãos Então posso ver O quadro Mais dramático Da Bíblia É o parágrafo 38 Quando ele Adão E Eva Saindo Do jardim Do Éden Sendo expulso Do jardim Do Éden Ah irmãos Deus tem uma coisa Deus É fiel Deus é verdadeiro Mas a palavra dele Ele diz A minha palavra Não volta atrás Ou seja A minha palavra Não volta vazia Né? Quando Deus Disse algo Ele não quis dizer Ele disse A pessoa fala Ah Deus que não Deus não quis Deus disse Ele falou A alma que pecar Essa morrerá Então Então é Aí ele fala aqui Então eu posso Ver o quadro Mais dramático Da Bíblia Posso ver Aquele grande Deus Jeová Que cobriu Todo o espaço E todo o tempo Onde você Poderia olhar Para todos Sempre E sempre E nunca Ver o início De o seu ser Ou o fim dele Você podia olhar 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 Você nunca Ver Se nós Voltarmos No tempo Irmão Se voltarmos A milhões De anos Luz Voltamos Para ver Aonde Deus Aonde Deus Iniciou Aonde Ele Nasceu Aonde Ele Foi gerado Nós Nós não Encontramos Aleluia Ele não tem Princípio De dia Nem fim De dia Amém Aleluia Esse é o Deus Que nós servimos É o Deus Em quem Nós estamos Porque nós Estamos Nele Aleluia Estamos eternos Com Ele Pela misericórdia Do Senhor Está vendo Então não tem Fim Posso ver Tudo Descendo Como um Funil Nos quatro Pequenos Nas quatro Pequenas Letras Que é amor Descendo Ali Posso ver Tudo Descendo Como um Funil E fechando Naquelas Quatro Letras Que é amor Ele não Suportou Ver seu filho E sua filha Partindo Em desgraça Ele não Suportou Ver seus Filhos E sua filha Partindo Em desgraça Aquilo Entristeceu A Deus Aquilo Comoveu A Deus Agora Se ele não Suportou Naquele dia Se aquilo Magoou O coração De Deus Se aquilo Feriu O coração De Deus Naquele dia Será que Hoje Não fere Será que Hoje Irmãos O Senhor Jesus Cristo Pense bem O Senhor Jesus Cristo Olhando Para mim Olhando Para nós Olhando Para os seus seres E vendo A oportunidade Que eles Têm O direito Que eles Têm E eles Virando as costas E rejeitando Será que isso Agrado A Deus Isso Entristece A Deus Aleluia Ele não Não quer ver Nenhum De seus Filhos Em desgraça Ele quer ver Eles Nas suas mãos Ele quer ver Ele é sobre Seus cuidados Ele quer Cuidar Dele Ele quer Cuidar De nós Mas para ele Cuidar de mim Para ele Cuidar de você Para ele Cuidar de nós Ele tem Que nos ter Em suas mãos É como aquele Pastor Que quebrou A perna Da ovelha Da sua ovelhinha E alguém Encontrou O pastor Carregando ela Ele Por que você Está carregando É porque Ela quebrou A perna Mas como foi Ela caiu Um despinhadeiro Como que ela Quebrou a perna Não Eu quebrei A perna Dela Aí alguém Disse Que pastor Cruel Quebrou A perna Da ovelha Ele disse Não Não é Crueldade Eu quebrei A perna Dela Para que eu Tenha ela Nas minhas mãos Porque assim Eu posso Melhor Cuidar dela Porque ela Estava rebelde E ele não Conseguia Pegar Apanhá-la Mas com a sua Perna Quebrada Ele podia Ter ela Em suas mãos É isso que Deus quer Deus quer você Não é lá fora No mundo Deus não quer Seus filhos Lá fora Ele quer Seus filhos E é aqui Aonde ele pode Cuidar de você Aleluia Ele não quer E ele não quer Ver você Escondido Correndo Da sua Presença Ele quer Você É na sua Presença É na sua Casa É na sua Palavra Aleluia Porque ele Quer cuidar De nós Amém E ele Cuidará Amém Agora Estou me Aproximando Do meu Tema Agora estou Com outra Mensagem Depois eu te falo O título Agora estou Me aproximando Do meu Tema Eu tenho Uma maneira Engraçada De trazer Um Eu gosto De construir Muitas Coisas E então Atingir O meu Tema Agora Nós Encontramos Que nos Dias de Noé Quando Deus Ia Julgar O mundo Quando Ele Ficou Exatamente Como Ele Está Agora Estão Entendendo Amém Vou Repetir Quando Deus Ia Julgar O Mundo Quando Ele Ficou Exatamente Como Ele Está Agora Que Não Tem Condição Não Tem Remédio Não Tem A corrupção Tomou Conta Eu Tenho Dó De Pessoas Deus É Graça Temos Que Orar Pelas Nossas Autoridades Pelos Nossos Governantes Para Deus Ter Misericórdia E Dá Ele Sabedoria Mas Irmãos Eu Fico Pensando Eu Tenho Dó Desses Homens Querendo Salvar A Situação Do Mundo Esse Mundo Jaza Os Pedaços Esse Mundo Jaza No Maligno Não Tem Como Consertar O Mundo Aleluia Deus Não Está Preocupado Em Consertar O Mundo Deus Está Preocupado Em Consertar Você Deus Está Preocupado Em Consertar A Sua Igreja Porque Essa É A Única Coisa Que Ele Vai Tirar Daqui Que Ele Vai Aproveitar Daqui É Você E Você Não Dá Ouvido Você Não Dá Crédito Você Não Dá Atenção Para Ele Rebelde Volte Para Sua Prisco Do Senhor Antes Que É Tarde Demais Irmãos É É Verdade Né Está Como está Agora Porque Jesus Disse Que Ele Ele Era Ele Cuidou Ele Se Importou Olha Que Que Frase Bonita Que Olha Que Porque Jesus Disse Que Ele Era Ele Cuidou Ele Se Importou Ele Claro Que Ele Importou Ele Importou Pelo Que Agora Depois Que Ele Já Sabia Que O Julgamento Estava Vindo E Havia Anunciado O Julgamento Ele Cuidou Daqueles Que Se Importaram De quem Que Deus Cuidou Dos Que Se Importaram Para Quem Serviu A Arca Para Os Que Se Importaram Com Ela Não É Para Que Serve Esta Mensagem Para Os Que Se Importarem Com Ela Aleluia E tem Uma Coisa Essa Mensagem Aqui É o Cuidado De Deus É Deus Cuidando Da Sua Noiva É Deus Cuidando Do Seu Povo Para mim Ela É Isso Para mim Ela É O Cuidado De Deus Por Nós É O Zelo De Deus Por Nós Ele Cuidou Daqueles Que Se Importaram Não Daqueles Que Toca A Vida Do Jeito Que Dá Certo Né Não Tem Responsabilidade Nenhuma Com a Igreja Não Tem Irmão Nós Temos Uma Igreja Nós Somos Responsável Ajudar Cuidar Dessa Igreja É Verdade Estão Entendendo Amém E Isto É a Mesma Coisa Hoje Que Coisa Né Ele Cuidou Daqueles Que Estavam Desejando Seu Cuidado E Nós Encontramos Que Ele Enviou Um Profeta Para Guiá-los Amém Eu Digo Amém A isto Aleluia Para Para Guiar O Seu Povo Eleito Em Sua Maneira Provida Para O Escape Ele É o Mesmo Ontem Hoje E Eternamente Vem Nós Encontramos Que Deus Cuida Do Seu Povo Amém Aleluia Cuida Cuida Sim Meu Irmão Mas Ele Vai Cuidar De Quem Quer Ser Cuidado Ele Vai Cuidar De Quem Interessa Mensagem A notícia Mais Importante Da Cidade O Mombrando Fala Que Quem Foi Para Quem Que Jesus Se Mostrou Naqueles Dias Para Aqueles Que Estavam Esperando Por Ele Por Eles Que Viram Foi Aqueles Que Estavam Esperando Amém Aleluia Eu estou Esperando Sim Nós Estamos Amém Estamos Nós Estamos Aleluia Glória Deus Amém Nós Estamos No Fim Eu Creio Realmente Estamos E Vemos Que Estamos No Fim Não Há Nenhuma Maneira De Construir Sobre Esta Corrupção Como Podemos Construir Uma Cidade Sobre Umas Ruínas Carbonizadas De Sodoma E Gomorra Como Podemos Fazer Isso Há Somente Uma Fênix Sobrando E Esta É A Vinda Do Senhor Jesus Cristo Aleluia A maneira De escapar Moelto Poques A maneira De escapar Dessa Corrupção Do Mundo Em Todas As Áreas É A Vinda Do Senhor Jesus Cristo Aleluia É É A Única Maneira Irmão Vaci De Escapar Disso Agora Para quem Que ele Vai Vir Aí Fica Pergunta Para quem Que ele Vai Vir Para os Que estão Lá Fora Despercebido Vivendo Como se nada Estivesse acontecendo Ou Para aqueles Que estão Sobre Aviso Amém Irmãos É o caminho Provido Por Deus Sabia Esse é o caminho Provido Por Deus Graças a Deus Que nós Alcançamos Ele Graças a Deus Que nós Encontramos O caminho Jesus Diz Estreito É o caminho Apertado É a porta Pouco Há Poucos Mas entre Esses poucos Eu sou um Amém Entre esses poucos Eu sou um Aleluia Eis-me aqui Senhor Foi poucos Também Que achou A porta Da arca Foi poucos Perguntaram Para Jesus Seram poucos Que se salvariam Chegou a dizer Se não for Abreviado Esses dias Nenhuma Carne Se salvaria As pessoas Não estão Irmãos Não estão Entendendo Mas Para entender Precisa De entrar Na presença De Deus Amém Precisa De estar Na presença Dele Buscando Ele Né Vamos Mais Aqui Aleluia Observe Ele cuidou Daqueles Que se importaram Em escapar Nos dias De Noé Agora Eu vou te falar Qual a mensagem Que eu estou lendo Ele cuida Em você Essa mensagem Foi pregada Dia 21 de julho 1963 Ele cuida Em você Tito bonito Né Que ele usou Olha eu li aqui Agora O 125 Observe Ele cuidou Daqueles Que se importaram Escaparam Nos dias De Noé E ele Lhes enviou Um Profeta E esse Profeta Os dirigiu Para a maneira Provida De Deus Está vendo Um profeta Ele Ele conhece A maneira Provida De Deus Para cuidar Do seu povo Agora Essa Maneira Que Deus Essa é a maneira De Deus Fazer As coisas Vem Deus falou Com Noé O que era A palavra Não era A palavra Aqui ele fala Não era a palavra Escrita Naquele tempo E disse A Noé Para preparar Uma arca Para a salvação Do povo E para divertir A todos As pessoas Que ele tinha Um caminho De salvação E esse Homem Era um Profeta Vindicado Que lhes Enviou A maneira De escape Observe Os humildes E Sinceros Ouviram Este homem E creram Nele Não foi Os dignatários Não foi Os Sábios Os Entendidos Não foi Os magistrados Hã Vou repetir Aqui A frase Hã Olha aqui Eles escaparam Eles escaparam Do que? Não Não Mais em cima Aqui Peraí É Deixa eu ler E este homem Era um profeta Vindicado Que Deus Ou que lhes Lhes proveu A maneira De escape Observe Os humildes E sinceros Ouviram Este homem E creram Nele Os humildes E sinceros Creem Na mensagem E eles Escaparam É um exemplo Para nós Não é irmãos? Estão aprendendo? Eu estou Cansando vocês Eu não quero Que está aqui Cansando vocês Eu quero Que nós Saia daqui Nesta noite Mais Esclarecido Mais animada E tivemos Um estúdio Maravilhoso Na terça-feira Aqui ontem O pastor Febrano Pregando em Goiânia Que mensagem Sábia Foi aquela Que eu trouxe Então a gente Fica até assim O que somou Para mim agora Depois do pastor Febrano Pregar aqui Na terça Pregar em Goiânia Na quarta Eu fiquei pensando O que sobrou Para mim Meu Deus Mas eu creio Que esse pouquinho Aqui vai nos ajudar Amém? É Deus bom Aleluia Irmãos Ele cuida Você sabia Que ele cuida? Ele cuida Aqui ele vai entrando Ele vai falar Agora sobre Sobre Moisés Deus enviou Moisés Lá no Egito Tudo né Mas ele cuida Aleluia Santo é o nome Do Senhor Se observarem Ou melhor Se estiverem Pronto Para Confessar E se Arrependerem Eu estou lendo Agora o 132 Estou lendo 132 Aqui Se estiverem Prontos Para Confessar E se Arrepender E crer E aceitar Deus cuidará Mas você Tem que Se importar Primeiro Deus não vai Forçar Está vendo? Deus não vai Forçar Você tem que Aceitar O que ele Te enviou Ele Se importou Tanto Por eles Que eles Tinham Certeza Que ali Não havia Nenhum erro Ele Vindicou O seu Profeta Através De um De um Sinal Da coluna De fogo Amém? Para Deixar O povo Ver Que não Era Este Homem Simplesmente Olha aqui Não era Este Homem Simplesmente Andando Aqui Que era Deus Bem Sobre Ele Era Ele Que estava Cuidando Do caminho Deus Cuida Das Pessoas Que se Importam Deus Cuida Daqueles Que se Importam Com Ele Então Ele Cuidou Ou Ele Indicou Esse Homem E Provou Que ele Era O Servo De Deus Lhes Enviando Uma Coluna De Fogo Para O Guiar A Própria Terra E Eles Sabiam Que Contanto Que Este Sinal De Fogo Uma Coluna De Nuvem E Fogo Os Estavam Seguindo Ele Disse Que Ele Não Tiraria A Coluna De Fogo E Nem A Nuvem Aleluia Não Tirava Durante Todo Aquele Tempo A Coluna De Fogo E A Nuvem Seguia Aquele Pogo Ele Estava Com Eles Por Anos E Anos No Deserto 40 Anos 40 Anos No Deserto Deus Nunca Retirou A Coluna De Fogo De Sobre Eles Amém Deus Cuida Deus Cuida Deus Cuida Deus Abençoe Nossos Irmãos Presentes Que vão Assistir Esse Culto Sejam Abençoados Que sirva De Aletra Para Nós Nós Precisamos De Estarmos Com A Nossa Consciência Beliscada Né Em Atitude De De Prontidão Quando o povo Ia sair Do Egito Deus Advertiu Que eles Ficassem Preparassem Suas Roupas Suas Malas Né Ficassem Calçados Nos pés E Tivessem De Prontidão Porque A Meia Noite O Anjo Da Morte Ia Ia Vivo E De Fato Veio Mas Morreu Algum Lá Dos Egípcios Morreu Algum Lá Dos Hebreus A Bíblia Diz Que Nenhum Deles Foram Atingidos Deus Cuida Ou Não Cuida Amém Bom Joel Vem Aleluia Tá bom Nós Estamos Podemos ser muito radicals também no tempo Se não né Eu acho que Nós temos que dar tempo pra Deus né Eu acho que o João tava falando aqui na frente sobre a forma de tratar as crianças e como que a gente tinha que ter cuidado ao cuidado dos nossos filhos e isso ia ter um impacto lá na frente E Há um Há um tempo atrás Há um mês e pouco atrás A Minha esposa foi na escola E a professora Contou um relato pra Pra ela que O Isaac tinha Os sintomas O comportamento de criança que tinha TDA E Ela veio me contou Entrou em desespero E eu até conversei com ela Falei assim Primeiro a gente Cobraram inclusive De levar ele num psicólogo Pra fazer Possivelmente um tratamento E Isso era obrigatório A gente não tinha como fugir disso E aí A gente conversou Falei Vamos colocar isso nas mãos de Deus E a gente veio no curso de terça-feira aqui No curso de oração Eu tava orando aqui na frente E aí eu Senti de voltar lá e sentar do lado da minha esposa E ela tava orando Pedindo a Deus pra Porque Deus tinha dado um filho perfeito pra nós E tava pedindo pra Deus Abrir o entendimento do nosso filho Pra mudar o comportamento dele E ela tava falando isso em desespero Tava entregando realmente Toda a ansiedade que ela tinha Nas mãos de Deus E nessa mesma fase O meu filho ele não Ele mal Ele nunca tinha ido pra escola Ele não tinha coordenação Ele não sabia Mal conseguia escrever o nome E agora ela voltou na escola Foi hoje Hoje Foi hoje Ela foi na escola A professora Falou pra ela Que ele mudou completamente E Ele já tá escrevendo A coordenação Ele já faz vários desenhos Que ele não conseguia fazer Então Do mesmo jeito que Às vezes Deus cuida da gente Que a gente perde Deus cuida dos nossos filhos Quando a gente perde também Então esse é o nosso testemunho Gostaria de agradecer O senhor falando aqui Deus Na verdade chamou nossa atenção Lá no fundo Cobrou da gente De dar testemunho Porque Às vezes As pessoas jogam Na loteria E perde Muitas vezes Mas o dia que ela ganha Um pouquinho Ela faz uma grande propaganda E Deus abençoa a gente Todo dia O tempo todo A gente pede Deus dá E a gente não fala A gente não faz propaganda E aí Deus tava cobrando E aí Deus tava cobrando Isso pra gente Esse testemunho Glória a Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Meu irmão Graças a Deus Deus cuida Amém Amém Vamos cantar Então Nosso tempo passa Né Vou segurar o microfone Para o João Paulo Alves cantar Amém Então falando que ele vai cantar Já tá com a letra do hino aqui É ele mesmo Às vezes Alguém me pergunta Quem cuida de mim Às vezes Alguém me pergunta Quem me faz feliz assim Abro um sorriso nos lábios Um brilho nos olhos Digo assim Seu vida de mim Seu vida de mim Quando estou sozinho Ele cuida de mim O pobreza Ele cuida de mim Quando tudo nada Ele cuida de mim E se me faltar Ele vai correr pra mim Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus quer cuidar Deus cuida de você Deus cuida de você Deus cuida de mim Deus cuida de você Deus cuida de mim Quando estou sozinho Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de mim Deus cuida de você Deus cuida de você Deus quer cuidar de você Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus quer cuidar de você Glória a Deus, amém? Muito bom, meu pai, muito bom Muito certo com a mensagem Aleluia, amém Mão Milton, por favor, vem aqui, meu irmão Me despedir em oração Glória a Deus Que Deus abençoe os irmãos, né? Tenham todos uma boa noite de descanso E tranquilidade, né? Na presença do Senhor Senhor Jesus, nós rendemos graças mais uma vez Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai Te agradecemos por teu amor, por teu zelo, pelo teu cuidado, ó Pai Porque se não for a tua misericórdia, o inimigo já teria nos engolido vivos Já teria nos destruído, mas o Senhor tem cuidado de nós O Senhor tem sido nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação O Senhor tem sido nosso sustento, ó Pai E o Senhor é a razão de vivermos, é a razão de estarmos aqui, Senhor Muito obrigado porque desde antes da fundação do mundo O Senhor escolheu cuidar de nós, ó Pai O Senhor escolheu, ó Pai, a eternidade para nós, ó Pai E há gratidão em nossos corações Obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu mover, pelo teu agir, Senhor Pelo teu Espírito Santo, obrigado por tudo, meu Senhor Nós oramos, ó Pai, aleluia Com gratidão em nossos corações Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Eu garanto, prometo para os irmãos Eu sairei daqui amando mais desse profeta Se eu tenho amado até aqui, vou amar mais ainda Quer dizer, considerar, respeitar Não estou dizendo adorar Estou dizendo, considerar Respeitar Ser grato a Deus Por ter enviado um profeta Para nos guiar em toda a verdade Amém Querido Deus Despede o teu povo, Senhor Debaixo da tua mão de misericórdia Senhor, guarde a cada um Aleluia Nós sabemos que o Senhor cuida de nós O Senhor tem cuidado de nós Desde os genes Quando éramos pequenos genes Em milhares de genes O Senhor nos escolheu Nos separou E aqui estamos vivendo na tua presença Glorificando o teu nome E queremos honrar o teu nome Enquanto aqui estivermos, ó Deus Porque do outro lado, Senhor Viveremos na tua presença Espere o teu povo agora Em nome de Jesus A soberana graça do Senhor Jesus Cristo Seja sobre cada um de vós E que voltem todos curados Libertados Porque o Senhor está cuidando de nós Em nome de Jesus Amém Abençoe-o ao outro Na medida que nós Sempre fazemos Agora pode fazer, né irmãos Nós estamos Graças a Deus Deus cuidou de nós, né Deus cuidou de nós E tirou aquela Aquela coisa, né Aquela máscara Que nós estávamos sendo obrigados A usar E tem que Tomara que não volte Mas Mesmo com máscara Sem máscara Mas de qualquer maneira Nós adoramos ao Senhor, né Amém Deus abençoe a irmã Elizabeth Garcia Também, né Estava ausente Ajudando o esposo Nosso sentimento Deus o recolheu Pai, que a nossa irmã está Na presença do Senhor Amém 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 Amém. Amém. Amém.